A CIDADE NO BRASIL Aqui é Inida Aqui está a mente espúvia Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia. Assembleia de Deus, eu saio bem de frente para a Assembleia.